O que tem de errado nessa prefeitura atual aí que você pretende mudar dentro de Salvador, no caso eleito? Qual o ponto negativo que você vê na gestão Bruno Reis? Segundo Elmar Nascimento, ele precisa melhorar a comunicação porque ele seria um assessor, ele tem que tirar essa pecha de assessor de ACM Neto. O senhor concorda? Aproveitando aí. Primeiro, eu não sou assessor dele, então não tenho a dizer o que ele tem que fazer para melhorar. O que eu sei que, o que é que nós precisamos fazer para Salvador ter uma nova perspectiva, o que é que nós poderemos trabalhar para essa cidade ter um novo horizonte, é justamente você poder trabalhar mais na questão da liberdade econômica, Zé Eduardo. O que você vê é o seguinte, você não pode ter a primeira capital do Brasil, uma cidade grandiosa como essa, com entraves para pessoas que querem ganhar o seu dia a dia. Pessoas que precisam ter um encaminhamento. Por um lado, você tem o que? O crime organizado avançando, que é um problema, crucialmente falando, do governo do Estado, mas que interfere naturalmente na administração municipal. Porque o cidadão, que é esse que vive no município, qual a perspectiva que ele tem? Ele vai lá para o seu bairro, está ali, briga de facção, certo? Entrega a vida a Deus e sai no beco lá para caminhar, certo? Quer trabalhar? Como é que é hoje a atividade econômica no município? Então você tem entraves, entraves de taxa e tudo mais, e tudo isso você precisa dar o quê? Um novo gás para que você veja justamente a pujança econômica. Isso não é um retrato apenas de Salvador. Você viu a Feira de Santana, o que é que fizeram? Operação fecha lá a Feira Guai. Ah, se cobra taxa, não cobra taxa, minha gente. Onde é que esse pessoal vai trabalhar? Todo mundo precisa ganhar o seu. Então você vai ter uma cidade lastreada em quê? Industrialização não há. A indústria do turismo, sem segurança, também você não vai ter uma boa perspectiva. Então se você está na atividade de prestação de serviço, você vê como é o desespero hoje. Entregador de pizza sendo assaltado. Não é mais o cara que está comprando a pizza, é o entregador de pizza sendo assaltado. O cara está lá no Uber querendo se virar, se brinca, não pode rodar em determinados lugares. Todo mundo vai também com o coração na mão. Então você tem que ter trilhas que possam realmente possibilitar o avanço e uma perspectiva de vida para a população de uma forma geral. Porque isso é que pode fazer realmente uma cidade com crescimento orgânico, sustentável, que dê realmente perspectiva para as pessoas. Mas o senhor não disse o ponto negativo de Bruno Reis hoje? Qual é o ponto negativo que ele deixa muito a desejar? Educação, saúde poderia estar melhor, o simples, o saneamento básico. Onde é que o senhor iria na ferida de Bruno Reis? Na ferida eu estou dizendo que é justamente essa, a questão da liberdade econômica.